Aos 18 anos, já compus Linda Baby. Eu fui provocado por uma menina que não gostava de Natal. Eu tive que rebater. Quando eu era menino, a gente ia num jipe e quando chegava no hospital Onofre Lopes, aquele alto, eu via um mundo de água. E tinha essa frase na minha cabeça. Isso é uma terra de um deus mar. Essa é uma terra de um deus mar. De um deus mar que vive para o sol. E esse sol está muito perto daqui. Vem e beija tanto quanto pode se curtir. Linda terra para mãe gentil. Belo cai o sol sobre esse rio. E esse rio também está perto daqui. Vem e beija tanto quanto é nosso potente. Sempre que estiveste por aqui. Não observaste o nosso céu. Nem aproveitaste o lindo olhar ao céu. Venha, pois não dá pra dizer tudo no papel. O de si aqui é o natural. A natureza espalha o nosso chão. Estou cantando a terra que é o meu viver. E acontece que eu estou cansando de dizer Que aqui não tem a avenida São João. Nem o mesmo padrão que se tem por aí. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal. Ninguém se dá muito mal. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda, bebe, bebe, linda. Flote sempre aqui. Olha que prêmio. Olha que prêmio. Olha que prêmio. Isso é um presente. Assim, que não tem cachê nenhum. E nenhum edital que vai pagar isso. Obrigado. De um Deus mar que vive para o sol. E esse sol está muito perto daqui. Vem e veja tanto o quanto pode se curtir. Vem da terra para a mãe gentil. Belo cai o sol sobre esse rio. E esse rio também está perto daqui. Vem e veja tanto o quanto é nosso porrigir. Música Sempre que estiveste por aqui Não observaste o nosso ser Vem aproveitar, julho, olhar ao céu Venha, pois não dá pra dizer tudo no papel Curte-se a que é natural A natureza espalha o nosso chão Estou cantando a terra que é o meu viver E acontece que eu estou cansando de dizer Aqui não tem Avenida São João Nem o mesmo padrão que se tem por aí Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir Isso é Natal, ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas quase sem se sentir Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui E aqui não tem Avenida São João Nem o mesmo padrão que se tem por aí Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir Isso é Natal, ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas quase sem se sentir Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui Obrigado, gente Isso é teste pra cardíaco, né? Isso é teste pra mim Obrigado, gente Obrigado, gente Deus nos livraindo, hein? Deus, obrigado, obrigado Obrigado a vocês É muita gente É muita gente pra agradecer É a escola de música Maria Clara Maria Clara São os professores, os alunos Os músicos, os participantes Todo esse pessoal aqui Da música Potiguar Eu jamais imaginei que podia juntar tantos Em outro momento Em outro momento E hoje estou aqui Ao lado de todos eles E eu queria dar um abraço em cada um de vocês Um beijo Mas sintam-se beijados O meu beijo pro seu coração E o seu coração pro meu beijo Entende? E quem quiser dar um abraço É só subir aí Que a gente se abraça de todo mundo Gente, obrigado Eu não tenho muito o que dizer O que eu posso dizer É que eu sempre fui um sonhador A minha música é É uma música pertinente É o meu espírito Eu não sou músico de ontem Nem de antes de ontem Faz muito tempo que eu sou músico E eu sempre acreditei Que a gente pudesse ter um resultado Diante de uma dedicação Esse resultado Ele não depende do dinheiro Apesar de que A gente sempre precisa dele Mas eu duvido Que qualquer dinheiro Qualquer quantidade Pudessem comprar Um momento assim Eu duvido Obrigado Obrigado